Eu sou o Padu Turro Jorge Bastos. Geralmente, a bengala é uma lista com um sinal de fragilidade. Muitas artes marciais utilizam a bengala como arte, só que não são técnicas adequadas para quem tem uma deficiência física. Alguns golpes dessas artes marciais não levam em consideração as deficiências que uma pessoa pode ter, principalmente uma pessoa que precisa usar a bengala. No sentido, o carne se adapta melhor tanto ao uso da bengala quanto às necessidades do portador de deficiência. Temos algumas possibilidades de ataques e defesas, mesmo para pessoas deficientes, utilizando bengala.